Pessoal, mais uma vez sobre o tal regime de recuperação fiscal que foi proposto pelo governador Zema. O nosso ministro mineiro Alexandre Silveira esteve em Belo Horizonte e fez uma observação óbvia que esse regime de recuperação fiscal, ele é na verdade um arrocho ao servidor público e também um processo de privatização em curso em Minas Gerais do serviço público e que isso não interessa ao Estado de Minas nem interessa ao governo federal. E ao mesmo tempo o Zema quer aproveitar o governador para fazer venda de estatais. Ora, nós queremos resolver o problema, é isso que o ministro foi assenar, trazendo inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro, a nossa bancada de deputados federais, que já se propôs também a fazer um processo de discutir a renegociação da dívida, que é o que precisa ser feito, mas infelizmente o governador só quer vender estatais, privatizar e fazer arrocho em servidores e serviços públicos. Agora me vem o secretário Marcelo Aro, que é da Casa Civil do governador, e ao invés de tentar uma negociação para renegociação da dívida, ele vai atacar o ministro que se propõe a ajudar. É impressionante, o governo Zema, o governador Zema, o Marcelo Aro, o secretário dele, só pensa em disputa eleitoral para 2026. Então Minas Gerais não consegue caminhar, não anda, porque vive essa disputa que o governador quer fazer. Então nós estamos dispostos a renegociar a dívida da União com Minas Gerais. Mas o governador, infelizmente, junto agora com o seu secretário da Casa Civil, só faz ataques, seja ao governo Lula ou aos seus ministros. Fica claro para o povo de Minas, quem quer resolver o problema e quem quer arrumar problema para tentar ganhar voto em cima da precarização do servidor e do serviço público mineiro.